Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão da Unifor, processo seletivo 2020.1 para a medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A questão diz assim. Em uma colônia de formigas, observou-se que no instante t igual a zero, o número de formigas era de mil e que o crescimento desse formigueiro é dado pela função f, definida por f de t igual a mil vezes 2 elevado a 3t sobre 5, onde t é o tempo decorrido em dias. Supondo que não haja morte de formigas nesse formigueiro, então, em quantos dias, no mínimo, esse formigueiro atingirá 64 mil formigas? Bom, vamos lá! Vamos partir para uma resolução. A questão pede o número de dias para que esse formigueiro atinja uma população de 64 mil formigas. E como é que o número de formigas se relaciona com a quantidade de dias? Bom, essa relação ocorre de acordo com a função que foi definida aqui. Nessa função, t corresponde ao tempo decorrido em dias e f de t vai corresponder ali ao número de formigas. Então, vamos utilizar isso que foi dado para a gente poder resolver a questão. Muito bem! Bem, esta é a expressão que define a função. Nessa expressão, t corresponde ao tempo decorrido em dias e fazendo as continhas, trocando t por um número, a gente encontra um número de formigas. Por exemplo, substituindo t por zero, a gente encontra mil, isto é, no início havia mil formigas. Até porque quando o expoente é zero aqui, né? Bom, todo número elevado a zero é um, aí mil vezes um dá mil mesmo, né? A gente quer justamente o t para o qual o número de formigas seja de 64 mil. Então, a gente quer que essa expressãozinha aqui, ó, seja igual a 64 mil. Vamos escrever isso. Queremos que essa expressão seja igual a 64 mil. Exatamente! Resolvendo essa equação aqui, a gente determina t, isto é, o tempo decorrido em dias, para que a população de formigas seja igual a 64 mil. Vamos fazer isso. Vamos começar dividindo por mil dos dois lados. Do lado esquerdo, a gente tem mil vezes essa potência aqui. Dividindo por mil, esse mil aqui cancela, esse mil some. Sobra apenas 2 elevado a 3t sobre 5. A gente dividiu por mil do lado esquerdo, então a gente tem que dividir por mil do lado direito também. 64 mil dividido por mil, esses três zerinhos se cancelam, sobra apenas 64. Agora, seria muito útil se você já soubesse de cor que 64 é uma potência de 2. Ah, professor, mas eu não sabia. Você pode explicar melhor? Claro que sim! Vamos dar uma olhadinha aqui. Você pode fazer a decomposição em fatores primos do número 64. Veja, 64 é divisível por 2, 64 dividido por 2 dá 32. 32 é divisível por 2, 32 dividido por 2 dá 16. 16 é divisível por 2, 16 dividido por 2 dá 8. 8 é divisível por 2, 8 dividido por 2 dá 4. 4 é divisível por 2, 4 dividido por 2 dá 2. E 2 é divisível por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Quantos fatores repetidos você está vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa que 64 é o mesmo que 2 elevado a 6. Se você já sabia essa informação, você poderia resolver a questão mais rápido. Do lado esquerdo, continuamos com a mesma potência. 2 elevado a 3t sobre 5. Agora que fica legal, porque quando a gente tem uma igualdade de potências com a mesma base, a gente pode igualar os expoentes. Exatamente, eu posso escrever que 3t sobre 5 é igual a 6. Já que a gente tem uma igualdade de potências com bases iguais, a gente pode igualar os expoentes. Então, 3t sobre 5 é igual a 6. Agora, vamos trazer a equação para cá. Multiplicando dos dois lados por 5, a gente elimina esse 5 aqui. 3t sobre 5, quando eu multiplico por 5, fica só 3t. Agora, do lado direito, quando eu multiplico por 5, 6 vezes 5 dá 30. Alguns professores gostam de explicar assim, o 5 que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando. Mas, na verdade, o que ocorre é que dos dois lados da igualdade, a gente multiplica por 5. Do lado esquerdo, quando eu multiplico por 5, esse 5 aqui cancela, sobra só o 3t. Do lado direito, quando eu multiplico por 5, 6 vezes 5 dá 30. Se 3t é igual a 30, você concorda comigo que t vale quanto? Aí é fácil, professor. Se 3t vale 30, é porque t vale 10. Exatamente. Então, em quantos dias, no mínimo, esse formigueiro atingirá 64 mil formigas? Bom, em 10 dias, item correto, portanto, item A. Esse vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Esse tema de função exponencial é recorrente na Unifor, ele sempre está presente. Se você quiser continuar praticando, talvez você queira resolver a seguinte questão. Depois de um trabalho de pesquisa em laboratório, um aluno de biologia chegou à conclusão que o número de bactérias Q, em certa cultura, é uma função do tempo t, onde t é dada pela equação Q de t é igual a 600 vezes 3 elevado a 2t, sendo t medido em horas. O tempo t, para que se tenham 48.600 bactérias, é? Aí você tem os itens, um problema totalmente análogo a esse que a gente acabou de resolver. No final deste vídeo aqui, um dos vídeos sugeridos apresentará uma resolução para esta questão. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática em preparação para a Unifor, aqui em Fortaleza, bom, meu nome é Demóclis Rocha e o telefone é 9 87 26 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho